Olá, boa tarde. Então, continuando nossa série de vídeos sobre São Paulo, vamos ver agora a evolução da rede de bondes elétricos, que funcionou entre 1900 e 1968. Então, quem inaugurou a primeira linha de bonde foi a Light, isso no ano de 1900. Isso enquanto circulavam algumas linhas de bonde de tração animal, da aviação paulista, como a gente viu no vídeo passado. Então, a primeira linha de bonde inaugurada foi a primeira etapa da linha da Barra Funda, ligando aqui o Largo de São Bento ao Campos Ilízes. Isso foi no dia 7 de maio. Aí, no dia 13 de maio, dias depois, foi inaugurada a linha para o Bom Retiro, passando aqui sob o viaduto da São Paulo Railway. E no dia 25 do mesmo mês, foi inaugurada a terceira linha para o Higienópolis. Quer dizer, foi a primeira etapa do Higienópolis. Chegou até a altura ali do atual viaduto Costa Silva. E uma novidade que teve é que abriu a linha aqui no Triângulo Histórico. Vou fazer um binário aqui com a Rua 15 e São Bento. e outro aqui pela direita, montando o Triângulo. Então, basicamente, no primeiro mês já tínhamos, já atendendo, né, os bairros mais com maior poder aquisitivo, né, que era Campos Ilízes e onde começava a crescer aqui no atual Higienópolis, né, o bairro da Higiene. E lembrando que naquela época o sistema de bônus era lucrativo, né, era bem lucrativo. Tanto é que tinha até europeu que comprava ações da Light, né, que tinha sede em Toronto. E era lucrativo por quê? Porque poucas pessoas tinham automóvel, né, pouquíssimas, né. Então todo mundo era obrigado a andar de bônus. E também, sem contar que era um período que a cidade crescia, né, então foi um bom negócio, né. Aí você tinha as operações casadas, né, de loteamento com bônus. E isso vai se verificar até a década de 20, né, então vamos ter 20 anos, né, de bons negócios. Aí chegou no dia 17 de junho, no mês seguinte, né, foi inaugurada a linha da Paulista lá, já chegou lá no topo da cidade lá, na Paulista. Depois, no mesmo mês, no dia 24, aí completou a linha circular, vai pela, sobe a Consolação, volta pela Paulista e depois desce a Brigadeiro Luiz Antônio. Então já tinha essa circular. Aí, no mês seguinte, foi aberta aqui a rua da José Bonifácio, aqui na área central, né. Desafogando um pouco aqui a rua direita. Como também foi feita uma ligação aqui da José Bonifácio, até a rua 15, desafogando o Largo da Serra. E aí, continuando, no mês de setembro de 1900, finalmente a linha chegou lá no Higienópolis. Lá no final da rua Maranhão. Essa rua, essa linha era conhecida como linha Maranhão, né, porque ela ia pra rua Maranhão. Então, a gente vê que 1900, eles deram, né, preferência pra área oeste, né, e sul. Mas ainda havia, né, as linhas de tração animal da Companhia Paulista, né. Isso foi crescendo paulatinamente. Então, o último bode de tração animal, aqui da área central da cidade, circulou em 1902. Só continuou no bairro de Santana, que era um contrato diferente. Aí, novembro de 1900, mais uma etapa. É criada a linha circular aqui, no Bom Retiro, né. Um carro ia pela luz, depois volta pro Bom Retiro, e tinha uma outra que fazia o inverso. Aí, ainda em 1900, no final de 1900, o bode elétrico chega no Brás. Chega no Brás, e na verdade, chegou até o Belenzinho, né. Passando aqui na estação norte, da estrada de ferro central do Brasil. Aí, no ano seguinte, em 1901, mais uma inauguração importante, o bode chegar na Penha. já foi bem longe, né. Tudo pela Celso Garcia, né. Atual Celso Garcia, né. Na época tinha outro nome, Avenida em Tendência. Aí, no mesmo ano, no mês seguinte, mais uma inauguração importante. Então, cheio de fôlego, né. O bode chegou na Água Branca e na Lapa. Primeiro chegou na Água Branca, meses depois, chegou na Lapa. Isso em fevereiro, de 1901. Aí, continuando, em maio de 1901, teve a linha aqui na rua, Dona Veridiana, aqui, ó. melhorando o atendimento aqui na Zona Oeste. Depois, em 1901, ainda em dezembro de 1901, foi inaugurada aqui a linha da Bela Vista, né. Saindo do Riacho Eu. Cruzando a Bela Vista, indo até Brigadeiro Luiz Antônio. E, na verdade, foi inaugurada junto com a linha do Paraíso, né. Foi inaugurada tudo na mesma data. Atendia a Bela Vista e o Paraíso. Indo até a Lá Rua Vergueiro. Onde tinha a linha ainda de bonde de tração avaporca da antiga Companhia Santo Amaro. Funcionando. Aí, em 1902, tem a inauguração da linha da Liberdade. Linha da Liberdade até a Ponte Grande. Tudo de uma tacada só. E aqui na Ponte Grande, se integrava com a linha de bonde de tração animal para o Santana. O povo reclamava muito nesses bondes. Então, já estamos em 1902. Esse já é o tamanho da rede. Aí, chegamos em 2 de março de 1902, inaugurada a linha do Cambuci. Passava ali naquela próxima ali ao atual Parque, Parque não, Terminal Dão Pedro II. Subia a Glicério e depois seguia para o Cambuci. Rua Glicério, né? E no mesmo mês foi inaugurada a linha de Cerqueira César. Uma inauguração também importante, né? O bonde já chegava perto lá dos Pinheiros. E atendia também aqui ao cemitério Araçá. Então, o bonde ia lá no Araçá, dava a volta, tinha o rodo, aí ele entrava na Teodoro Sampaio. Então, foi o primeiro trecho aqui da Teodoro Sampaio. depois ele foi, ele só chegou em Pinheiros em 1909. Mas continuando. Também nessa época não tinha muito gente lá no Largo dos Pinheiros. Aí, seguindo, em 19 de maio, foi inaugurado o primeiro trecho da linha do Ipiranga. Isso até aqui o Largo de São Paulo, onde é atual Via Leste-Oeste, né? Ali havia uma praça. Depois, foi inaugurada a Rua São Bento, passou a receber o bonde. Eu tinha falado daquela vez que era a Rua São Bento, não. Na verdade, era a Líbero Badaró, né? A triangulação foi pela Líbero Badaró. Aí, só em maio de 1902 que foi aberta a Rua São Bento. E também, em 5 de junho de 1902, foi aberta aqui a linha para a Barra Funda via Rua Timbiras. Melhorando o atendimento aqui no Campos Elíseos. Aí, finalmente, finalmente ainda não. A segunda etapa da linha do Ipiranga, que chegou aqui próximo da Rua de São Joaquim com a Rua da Glória. Então, foi aos poucos, né? Ainda não chegou no Ipiranga. Aí, 30 de setembro de 1902, a linha da Moca. Rua do Hospício, linha da Moca. Chegando lá no Hipódromo. aí no mês seguinte, foi inaugurada a linha de Piratininga, também na Moca. Com o ponto final lá na estação da Central do Brasil. Que era uma parada. Depois, em 1903, foi aberta aqui a linha da Rua Formosa, passando por debaixo do Viador do Chá. Isso por volta de 1903. E por volta de 1903, também foi aberta a ligação aqui do Lago do Riachuelo. Lago do Riachuelo, não, perdão. Lago de São Francisco. Próximo aqui, uma ligação do Lago de São Francisco para a Rua da Liberdade. Um ramal aqui. Aí, finalmente, em janeiro de 1903, o bode chegou no Ipiranga. Chegando lá no museu. Que eles chamavam monumento. Aí o Ipiranga começou a crescer. O bode chegou lá. Se bem que já tinha serviço de bode de tração animal, né? Mas o bode elétrico é sempre uma melhoria. Aí, em fevereiro de 1903, o bode elétrico chegou na Vila Mariana e no Matadouro. De uma tacada só. Descia a Rua Fergueiro, Domingos de Moraes, depois lá para o Matadouro, Vila Clementino. Em junho de 1903, tem uma ligação aqui importante, um pequeno trecho que possibilitou a implantação de uma linha circular aqui. Que foi na Rua Maria Antônia. depois, no mesmo mês, foi inaugurada a linha do Oriente, lá na região do Brás, lá. Já melhorando o atendimento aqui da zona leste. E, por volta de 1904, foi fechada aqui, mais uma linha circular aqui na Barra Funda. Mais um trechinho. Melhorando o atendimento aqui na região da Barra Funda, Campos Elíseos, Rua das Palmeiras. Aí, por volta de 1904, é aberta a linha do gasômetro São Caetano. Fazendo a ligação direta da estação da Luz com o Brás. E também uma linha na Rua do Gasômetro, que é importante. É uma alternativa ao tráfego da Rangel Pestana. Depois, por volta de 1904, é aberto um trecho, mais um trecho da São João. Da São João se conectando lá com a Barão de Tapetininga. No ano seguinte, em fevereiro, é aberta a ligação aqui para o Bom Retiro. Uma nova linha para o Bom Retiro. Via Rua Aurora e Rua dos Imigrantes. Passando próximo da Luz. Depois, por volta de 1907, é feita uma melhoria aqui no bairro do Ipiranga. Um prolongamento. Próximo aqui do monumento. E em 1907 também foi feita uma melhoria aqui na área central. Uma ligação direta da Praça da Sé para Rangel Pestana. E foi construído um viaduto aqui no cruzamento com essa rua, se eu não me engano, é 25 de março. Depois, em 1907, finalmente, depois de muita reclamação e quebra-quebra lá nos bondes de tração animal, o bonde chegou ao Santana. Ali na proximidade, das proximidades da atual estação Santana. Aí, continuando, então, chega a ser cansativo, porque era uma rede densa. Então, o povo não reclamava. Era um serviço de excelência. No Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro tinha um dos melhores sistemas de bondes elétricos do mundo. São Paulo, provavelmente. Também. em 1908, é feita uma melhoria aqui no Higienópolis, a rede ampliada aqui. E no ano seguinte, é feita uma melhoria no bairro do Bom Retiro. uma pequena melhoria aqui. Ligando diretamente aqui na rua dos italianos. Evitando de dar a volta lá em cima. aí, ainda em 1909, é aberta uma linha importante, a linha da Rua Augusta. Mais uma linha para a região da Paulista. Então, para onde a cidade crescia, colocavam trilhos. Depois, por volta de 1909, tem a linha da Rua Boa Vista. Feito uma melhoria aqui no centro. Na verdade, não era na Rua Boa Vista, não, perdão. Era no início da Rua Boa Vista, né? Aqui no pátio do colégio. Uma pequena melhoria para desafogar aqui o Largo do Tesouro, o Largo da Sé. Depois, em 1909 ainda, Alameda Santos ganhou um trechinho aqui da Alameda Santos ganhou um ramal. Mas que, em poucos anos, foi desativado. Depois, temos a linha dos campos. mais uma linha nos campos Elíseos. Uma melhoria no campo Elíseos. Vamos lá ver. Aqui, mais um fechamento de linha aqui, criando o circo. E no mesmo ano, foi aberta a linha da Rua Piratininga. Na verdade, foi o fechamento da linha da Rua Piratininga, né? ela foi prolongada até a Rua Bresser. Depois, estivemos na Rua Tamandaré. a Rua Tamandaré, essa ligação da Rua Glicério com a Rua Vergueiro, aqui, e isso em 1900, isso no nono ano de operação da Light. Aí, em abril de 1909, finalmente, o bonde chegou em Pinheiros. lá no atual Largo da Batata. Em maio de 1909, uma melhoria aqui na Moca. Aí, foi fechado lá. A linha do Oriente se juntou com a linha aqui da Rua Piratininga. Foi aberta a linha na Rua Bresser. No mesmo mês, foi inaugurada a linha do Alto das Perdizes, chegando aqui no Pacaembu. Uma linha bem extensa. E a última inauguração de 1909, o bonde chegou em Belém. Lá na porta do cemitério. Mas, ainda não fechando 10 anos de operação, vamos para 1910. Tem um trecho aqui da São João que foi aberto ao tráfico. isso na área central aqui. Um pequeno trecho que fez a ligação da São João lá com a Rua 15. E a última inauguração de 1910 foi a linha da aclimação. A estalinha da aclimação. Então, em 10 anos, a Light já se abria, já se espalhava pela cidade. Da Lapa, Penha e do Santana até a Vila Mariana. Sem contar o Pinheiros também. Pinheiros e Vila Mariana e Piranga. Mas, continuando, aí, 1911 é aberta a linha da Rua Duque de Caxias. Na época, devia, era a rua, não? ligando a luz até o Largo do Arocho. Depois, tem a Rua dos Italianos. Isso em 1911. Prolongando aqui no Bom Retiro. Já foi mais longe. Bom Retiro não parava de crescer, né? Os moradores reclamavam. Quando é que vai chegar o bom ônibus? Aí, finalmente, o bonde prolongou suas linhas no Bom Retiro. Aí, em 1911, teve uma melhoria aqui na ligação do Brás com a luz. Só que a população reclamava que o ponto final era aqui próximo do atual depósito dos bondes, né? Do antigo depósito dos bondes. Mas, o pessoal reclamava que era do comércio era mais próximo da estação, né? Do norte, mais para baixo. Ainda no mesmo ano, tem a abertura da Rua Paula Souza. Melhorando a ligação do centro aqui com a zona oeste. Com o Brás, em 1912, feito uma melhoria aqui, uma ligação aqui na Praça João Mendes. Não havia ligação, né? Do Largo de São Francisco com a Praça João Mendes. Finalmente, foi feita uma ligação. Aí, em 1912, a Lameda Glat. a Lameda Glat recebe uma linha. Melhorando o atendimento aqui no Campos Elíseos. Bairro muito bem atendido, né? Depois, a Barra Funda melhorou o atendimento aqui do Lago das Perdícias, né? Até a Barra Funda. Então, foram ampliando aqui o atendimento do Bom Retiro, Campos Elíseos, né? Depois, no mesmo ano, finalmente tem uma linha em toda a extensão da São João, né? Ou quase toda. indo até a Praça Marechal Deodoro, aí se juntando lá com a linha da Barra Funda. Tá aqui. Em 1912, abril de 1912. Aí, no mesmo ano, a rede vai mais longe, chega na Saúde. Começa a conquista do Sul aqui, passando da Vila Mariana, chegando à Saúde. Aí, em 1912, ainda em julho, chega na Vila Prudente. Saindo aqui da fábrica aqui de tecidos daqui do bairro do Ipiranga, chegando na Vila Prudente. Passando ao lado aqui da estação do Ipiranga da Ferrovia. da Ferrovia. São Paulo, o Rei Loi. Aí, ainda no mesmo ano, dois meses seguintes, inaugurada a linha da Avenida Angélica. da Avenida Angélica, descendo até a Consolação. Então, sei lá, entre a Rua das Palmeiras e a Consolação. depois, em 1913, já no ano seguinte, na Rua de Santo Amaro. Ligando aqui o Largo do Riachuelo até a Brigadeiro Luiz Antônio. Aí, ainda no mesmo ano, em julho, o bonde chegou ao Santo Amaro. Saia da Vila Mariana. que é o trajeto. Ali do Instituto Ana Rosa, né? Passava aqui próximo do Parque Birapuera e seguia direto. Vinha de Birapuera. E linha reta chegava lá no Lago 13. Ah, em 1913, tem uma inauguração, outra inauguração importante, foi o viaduto de Santa Efigênia. Então, já tinha ligação direta do Lago de São Bento para a Rua Santa Efigênia. em 1914, o bonde chega no Sacomã. Prolongamento lá da linha do Ipiranga. em março do mesmo ano, mais um prolongamento importante, chega no Parque Birapuera, perdão, Parque Jabaquara. Então, já era possível ir no Jabaquara ou Santana de bonde elétrico. aí, em 1915, finalmente, a linha aqui da Vila Clementino, que era o atual antigo matadouro, ela se junta com a linha de Santo Amaro, faz essa volta, mais circular, isso em 1915. Em 1917, foi feita uma pequena melhoria lá no Santana, com a melhoria aqui do retorno da linha, por volta de 1917. E julho de 1918, um prolongamento importante, o bonde desce a Augusta até o Jardim América, essa área que estava sendo loteada. Depois, aí, nessa época, tivemos poucas inaugurações, na década de 1910, em função da guerra. Essa foi um dos poucos prolongamentos que tivemos. se bem que esse foi logo depois da guerra. Então, a gente viu que de 1914 para 1918 não tivemos grandes inaugurações. 1916, 1915, praticamente não tivemos inaugurações. aí, 1916 e 20, Avenida Nazaré. Aqui no Ipiranga. É feito um prolongamento da linha do Ipiranga aqui. tem a Avenida Nazaré. Em 1916 e 20, uma melhoria aqui na área central. Dar o 25 de março. ela faz uma volta e se passa debaixo do Rio de Santa Efigênia e chega na São João. Depois, em 1920, a linha do Jardim América é prolongada até aqui, a Vila do Brasil. Chegando um pouquinho mais longe. Depois, em 1920, um pequeno ramal lá no Brás que não teve nada de mais. E o prolongamento aqui da linha da Rua de Paulo Souza aqui na região do gasômetro. Indo até a Rangel Pestana aqui embaixo. depois de na 120, uma melhoria aqui na Moca. A área industrial. E foi feito também no mesmo ano aqui uma correção do traçado aqui. Nessa área próxima ao hipódromo aqui. Uma correção do traçado e prolongamento também de linha. Pequeno prolongamento. Depois, por volta de 1920, é entregue o último trecho de bonde na Paulista. Ligando a Brigadeira Luiz Antônio até lá o Largo do Paraíso. depois, depois em 1920 ainda, por volta de 1920, a linha do Pinheiros é prolongada até o Rio. Ali na, ao lado do atual terminal de rodoviária, de ônibus urbano, ali na, de integração com a CPTM. Porque hoje nem é mais CPTM, né? Via mobilidade. Aí, continuando, também, por volta dessa época, a linha de Santa Mara foi prolongada até a Represa aqui no Rio Pinheiros. Aí, no ano seguinte, em outubro, a linha da Lapa foi prolongada, né? Até a Vila, até a Anastácio, onde já tinha uma fábrica. Linha Anastácio. E no ano seguinte, foi feito o ramal aqui da Casa Verde. Como prolongamento da linha aqui do Bom Retiro. Aí, no ano seguinte, a linha do Canindé. aqui na região do Pari. No mesmo ano, linha da Vila Maria. Uma linha extensa da Mal. O bonde chegou na Vila Maria. No ano seguinte, Jardim Paulista, uma nova linha. novo ramal aqui. Primeira etapa da linha do Jardim Paulista. E em 1925, uma melhoria aqui no bairro da Bela Vista. Também no mesmo ano, uma melhoria aqui no ramal da linha da Vila Mariana. Uma volta aqui no quarteirão em frente ao Liceu. E em 1926, o prolongamento da linha do Jardim Paulista. Aí, não passou disso. E em 1927, a linha da Moca passa aqui sobre o viaduto da linha Férrea. E em 1927, a rua Norma Pierutini. É um ramal, um pequeno ramal lá no caminho da Casa Verde. Aqui. E em 1927, chegando para Caimbu. Chegaram, fecha a linha, né? Já tinha chegado para Caimbu. Aí a linha é prolongada lá até a Doutora Arnaldo. Já fazendo uma circular aqui. em 1927, rua São Paulo. É uma pequena rua aqui entre a Vergueiro e a Rua da Glória. em novembro de 1927, finalmente, a linha da Augusta foi prolongada até a Cidade Jardim e dali não saiu. Em 1928, a linha Heliópolis. O ramal aqui do prolongamento aqui do Ipiranga. Do Sacomã, né? Hoje ali parece que é uma inflação, né? Pela foto aqui. Depois, em 1931, foi feita uma pequena melhoria lá no Largo da Pompeia. Então, a gente vai vendo que com o passar das décadas, década de 20, já perdeu o fôlego de inaugurações. Cada década que passa vai perdendo o fôlego. É proporcional. Quanto mais crescimento da indústria automobilística, mais as inaugurações vão diminuindo. Então, em 1931, foi feito um rodo aqui no Largo da Pompeia. O serviço parcial da linha da Lapa. Aí, em 1936, tem uma inauguração interessante aqui. O bairro Cerqueira acende aqui. Foi a linha da Fradique Coutinho, da rua Fradique Coutinho. Avançando um pouquinho na Zona Oeste. Aí, em 1937, foi a bota d'água. Já era na época do governo Vargas. E o governo Vargas, ele se intrometeu no valor das tarifas da energia elétrica. Isso na década de 30. Não digo se é exatamente em 1937, porque em 1937 a Light anunciou sua falta de interesse de operar os bondes. E ela ia passar esse pepino para a prefeitura, se ela quisesse operar. E no ano seguinte, tivemos a guerra. As coisas pioraram ainda. em 1941, era quando terminava o contrato, a Light foi obrigada a continuar operando. O governo Vargas obrigou ela a continuar operando, enquanto não fosse resolvido o embrônio. Até que em 1946 foi criada a CMTC e a Light transferiu para a CMTC em 1948. A operação dos bondes, não, perdão, em 1947. Transferiu a operação. Aí a gente vê, a gente pode ver que a partir daí não eram adquiridos carros novos. Depois que apareceu a indústria automobilística no Brasil, é um mistério. Você pode ver que todos os sistemas de bondes no país foram sucateados. Tanto é que a gente vê aquelas fotos na década de 50 com aquele povo pendurado nos bondes. Não era assim. E foi o que aconteceu. A cidade cresceu, não tinha metrô, o sistema de três humanos era limitado, não atendia outras partes. Então era tudo favorável para o crescimento da indústria automobilística. Aí acabou a época de o transporte público. Nós tínhamos um excelente sistema de bondes, que foi substituído pelo estilo de automóvel. O mesmo se passou nos Estados Unidos. E a gota d'água foi o congelamento das tarifas de energia. Então a Light nem podia aumentar a passagem do bonde. Aí perdeu completamente o interesse. Porque antes cada estado tinha suas regras. Quando Vargas tomou o poder lá no Alpe de Estado, mais um golpe dentro do golpe, ele centralizou o país tudo na capital. Mas aí, continuando, mas ainda em 37, o bonde chegou no bosque da saúde. no ramal aqui, no ramal aqui, na zona sul. E no mesmo dia, na rua Sorocabanos, aqui, um binário aqui na Ipiranga. uma pequena uma pequena melhoria. Aí, em 44, teve aqui um ajuste aqui na Casa Verde. Em função da construção da ponte definitiva, teve um acerto aqui. Não houve melhoria no atendimento, não. Mas houve uma melhoria aqui no traçado da rede. Aí, chegamos no final da Light, em 1947. Agora, vamos continuando na época da CMTC. A gente vê que tivemos poucas inaugurações. Em 1949, Parque São Jorge. Um pequeno ramal aqui na zona leste. Quase chegando na penha. em 1954, uma nova linha aqui, que na verdade não era nova, porque essa linha do Fradique Coutinho foi desativada, mas depois foi reativada, chegando até lá na Rua Purpurina. Era a linha da Vila Madalena. entre 1930 e 1954, a linha da Rua do Gasol foi prolongada até a estação. Aqui. Até a estação do Norte. Acho que na época já devia ser Roosevelt. provavelmente. E depois, nessa mesma época, entre 1930 e 1954, foi aberta aqui na Rua Teixeira Leite. Que é um binário aqui com a Rua do Gasômetro. Então foi feito um binário. e também entre 1930 e 1954 foram construídos pequenos ramais que não alteraram foram só pequenos ramais de melhoria de retorno, pequenos prolongamentos. que não deram muita diferença para o atendimento. Então é isso. Essa é a rede máxima dos botes elétricos de São Paulo. Então, obrigado por acompanhar. Até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.